Fala, meus amigos! Tudo belezinha com vocês? E obrigado por estarem se inscrevendo aqui no canal Horágio Club, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreva! E hoje eu quero responder aqui a uma hashtag, a uma dúvida do nosso amigo João Duarte. Mas, antes, pessoal, o nosso UNO depenado aqui, vocês estão vendo, né? Quem está acompanhando no canal Horágio Coisas Automotivas, vou deixar o link do vídeo de apresentação desse projetaço aqui, que está saindo um ninho de corrida aqui, um ninho de track day, né? Então, vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês cliquem, aí já te joga direto para o vídeo. A gente vai estar fazendo vários vídeos desse UNO de corrida, inclusive montagem de motor, preparação, tudo, tá bom? Bom, eu quero responder... Ah, e sigam no Instagram, tá bom? Então, UNO.TrackDay, tá aqui, ó, UNO.TrackDay, tá na descrição do vídeo também. Acompanha o projeto lá, show de bola? Então, o João Duarte pergunta o seguinte, Horágio, sobre o scanner Bluetooth, o ELM, né? O L-M, E-L-M-327 e outros, Você acha que pode ser uma boa ferramenta para nossos proprietários usarmos em casa para saber como está o nosso carro? Bom, então vamos lá. Eu tenho um aqui comigo, inclusive, é um OM-327, né? Esse aqui eu uso até para apresentar nas aulas aqui, né? Para o pessoal dar uma olhada e tal, etc e tal. Só que é o seguinte, esse aparelhinho, né? Tem vários tipos, outras marcas e modelos, e você usa com um aplicativo com o celular, né? Aí você faz uma leitura do sistema, principalmente da injeção eletrônica, para ver como é que está ali, né? A quantas andam, né? O sistema de injeção eletrônica do seu carro. Só que é o seguinte, né, pessoal? Para interpretar, é como eu já disse em outros vídeos, Norágio com os automotivos, tá? É sobre interpretação da tela do scanner. Você pode sim ter um desse aqui, você que não é mecânico, não é da área, pode espetar lá no conector diagnóstico, baixar o aplicativo e fazer uma leitura do seu sistema. Ué, ninguém impede, não tem nada para impedir isso. O problema é, cuidado, cuidado com interpretação errada, tá? Deixa para o profissional interpretar. Porque é o seguinte, muitas vezes, e já ocorreu, alguns clientes meus que têm esse aparelho ou outros modelos, e chegou para mim, ah, já aconteceu isso no meu carro, e eu fui lá e apaguei, porque você consegue apagar, limpar a memória de falhas, né? Eu apaguei a memória de falhas e o carro continuou falhando. Gente do céu, pelo amor da minha careca, não é apagando o código de falha que você vai consertar seu carro. O código de falha, ele te dá, né? Ali, é mais um caminho para você fazer o diagnóstico. Então, por favor, você que é proprietário desse aparelhinho aqui, e tem aí no seu carro, você usa no carro, jamais limpe a memória. Leva para o seu mecânico e fale, ó, está aqui, ó, eu já rastrei aqui com o meu equipamentinho, e está dando todos esses códigos de falhas, ou esse código de falha, mas não apague. Porque, de repente, o seu carro vai continuar falhando, e não vai gravar a falha tão já. Você leva no mecânico, é uma pista a mais para o mecânico detectar o defeito do seu carro, tá certo? Então, isso acaba ajudando até o mecânico, mas não para o proprietário que não tenha, assim, o domínio, né, de trabalhar com a mecânica automotiva, tá certo? Eu sei que tem bastante usuários aí de... Usuários não, são entusiastas, né? Não trabalham profissionalmente, mas são mecânicos de final de semana, à noite e tal. E, cara, tem cada um bom aí, viu? Tem muita gente boa trabalhando aí, que acho que deveria ser profissional, trabalhar no ramo. Mas tem muita gente que não conhece, né? Claro, isso é óbvio, né? Para isso existem os profissionais, tá certo? Então, esse equipamentinho é bom para você ter? É, mas cuidado na hora de usar. Deixa para o profissional dar a palavra final, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Uma baita semana para vocês. Aqui em Amparo está um calor de suar careca. E estamos aqui com o nosso uno.trekday. Siga lá no Instagram, tá bom? A gangorra. Opa, vai cair essa bagaça aqui. Valeu, gente. Um forte abraço para vocês. Até mais.